O que é isso mano, aí, meio, 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 nossa, que isso, que é essa, vem, caraca mano, nossa, eu tô muito, que isso, e aí galera, beleza? Beleza, aqui quem fala é o Romário, galera, só que no início do vídeo, pra avisar pra vocês, mano, que eu joguei com uma resolução que é muito roubada, a resolução 1280x1080, tá? Ela aumenta o FPS também, fácil da HS, ela é esticada por ela ser 1080, todas as resoluções 1080 tem esse, é, métodos, né, de ficar mais, tá ligado? Diferenciado. E bom rapaziada, basicamente, velho, hoje eu joguei com o Paulinho, o Paulinho, mano, eu sou muito fã dos caras, do Paulinho, do Dog, do Felipeiro, dos caras aí que jogam aí junto aí, porque eu vejo que os caras, mano, eles só trazem conteúdo top, e é isso que eu busco, tá ligado? É isso que eu quero, velho. Infelizmente, hoje eu trabalho fora, né, como vocês já devem saber, eu trabalho muito, rapaziada, muito, muito, muito trabalho, é pesado, inclusive eu tô atrasado, esse vídeo nem vai ser editado agora, vai ser editado depois. E assim, mano, joguei com eles, foi uma boa gameplay, espero que vocês curtem, assiste até o final, que no final vai ter uma surpresa pra vocês, beleza? De resto é isso, vamos lá, e é nóis, falou, e fui. Galera, tô aqui na minha conta secundária, né, é uma conta que eu acabei de criar, rapaziada, não tem nem muito tempo que eu acabei de criar ela, pus extinguarde, fez os negócios certinho, vai ter vídeos aqui no canal jogando com essa conta, tá? E aí, mano, eu peguei várias skins, inclusive essa skin foi um inscrito que me mandou agora, porque eu não tinha pegado a negócio. Olha pra vocês verem, rapaziada, peguei essa WP, peguei essa AK Redline aqui, Star Trek, mano, essa USPzinha aqui, essa AKzinha aqui, inclusive eu peguei duas AK, mano, e é o seguinte, rapaziada, onde que eu peguei essas skins? Eu peguei lá no CSGONET, utilizando o cupom DNX, mano, tá tendo sorteio de faca, sorteio de prime, claro que se bater as metas, né, rapaziada? Então ajuda o DN lá, se você puder depositar um dólar, mano, você já tá ligado que o profit é certo, rapaziada? Eu fiz isso aqui em live, tá, mano, retirei todas essas skins aqui em live, e o profit tá garantido, beleza, rapaziada? Depois tem 50, retirei 65, mano, 15 dólares de profit, e uma coisa que eu quero fazer, rapaziada, eu acho que eu vou ficar com essa AK Redline aqui, e vou tá fazendo sorteio dessa AK aqui, piloto neon, rapaziada. Pra participar, a gente precisa bater 250 likes, abaixei um pouquinho pra vocês, mano, essa meta agora a gente tem que bater, galera, então deixa o likezão aí, se inscreva no canal se você não tá inscrito, é muito importante. Comenta o número de 1 a 250, tá? E com a mensagem na frente, quem comentar seu número não vai participar não, tá, rapaziada? É isso aí, vamos pro vídeo, e assiste até o final. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, galera, no vídeo de hoje, eu vou tá jogando com uma resolução, que é uma resolução, mano, ajustável pra dar HS, tá ligado? Que aumenta FPS também. Eu tô aqui com o Paulinho, mano, Paulinho só se segura, né, ele tá treinando a IVD lá, mano, o cara é muito humilde, muito bravo, tá ligado? Eu sempre acompanho esse pessoal do Cachão 367, Paulinho, e mano, é uma honra jogar com os caras, tá ligado? Ganhei essa partidinha, vou jogar no meio, e sobrou meio pra mim, pai. Ô, tô nela, véi. E é fundo, mano. É fundo, véi. Boa, boa. Vambora, vamos tentar ganhar essa partidinha aí. Opa, casinha. Peguei um. Nossa, mano, ele tá com a C4, tá lá, véi. Mano, tá frio, pai, tá gelado, mano. Vamos jogar, mano, vamos dar um pouco da vida, né, pai, porque é o seguinte, véi, nós vamos estar jogando, vou jogar meio também, né, puxar aqui uma scartezinha, pra mim tem que tacatar os caras do meio, smokezinha pra fazer a passagem aqui. Rapaziada, deixa o likezão pra nós, se inscreva no canal caso não tá inscrito, tá? Pra fortalecer o DNX. A gente vai utilizar o cupom lá no CSGONET pra fortalecer, certo? Ui, tem 10 aqui, mano. Ui, tchau. Agora, tá lá, mano. Deixa ele fazer a boa. Vambora. Ah, costa, costa, costa. Meio, meio. Nossa, eu peguei um na scout, mas tomei pro outro, véi. É meio... Vambora, mano, vambora. Vixi. Boa, boa, boa. Só tem mais um. Mano, GG, véi, tá bom, mano. Mano, minha mão tá gelada, papito. Minha mão tá gelada, véi. Cê tá doido, mano. Vambora, véi. Vambora, mano. Esquentar a mãozinha aqui, galera. Vai deixando o like, se inscreve no canal pra fortalecer, mano. Ó, Paulinho vai carregar nós. Paulinho. Ó, Paulinho é cheio de elogio, mano. Chitar dele. Vambora, galera. 13 segundos. É nosso, mano. Escuro. Eita, aí, cara. Boa. Nossa, mano. Os caras puxaram, foi a faca mesmo, mano. O cara é crime do criminoso, véi. Lançou logo a faquita, mano. Peguei meio. Peguei mais. Tem escuro. Mais um, costa, costa, costa. Peguei um. Creda os pais, creda. Nossa senhora. Nossa, mas aí joguei, véi. Aí joguei demais, né? Cê tá doido, mano. Ah, nossa, foi mal. Deu não. Meio Tem um base, velho Ai, tá na porta aí, ó Que isso, velho Sai daí, mano Vai ser os, vai ser os, vai, vai, vai Boa Caraca, mano, e eu avancei ali, velho Fiz a boa, mano Vambora, velho Eu vou avançar até R, velho Peguei um meia Mano, é varanda, é varanda, varanda Tá no escuro baixo Boa, boa, boa Boa, boa, boa Fiz a boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.